Sim, isso que tá no título não é clickbait e deixa eu explicar uma coisa Clã, eu esqueci a data de casamento do meu amigo, véi Eu esqueci a data de casamento do Mu E agora eu estou apressado porque eu preciso pegar o terno A bateria da minha câmera morreu, eu estou gravando com o iPhone, na verdade já faz um bom tempo E eu tenho que comprar essa bateria e fazer toda uma correria Que eu tinha, sei lá, dois meses pra fazer, um mês pra fazer e agora eu tenho menos de um dia Então, vamos comigo ver todas essas coisas Que gatão, hein? Que isso? Tirando, né, pra mim Tá falando lá, acho que eu tô com medo de gravar aqui Mas ó, vou ficar topinho Bom, agora eu estou aqui pra comprar o presente de aniversário do menino Murilo Só que eu pedi uma lista pra ele, falei Amigo, faça uma lista pra mim saber o que comprar pra você Ah, pra ter uma base Ele falou, não, não quero nada, não passou e agora eu vou ter que comprar por minha conta e risco Então, vai ser difícil e vamos ver se eu acerto no presente e pego algo que ele goste Não, nada mal, os fogãozinhos aqui também tá bonitos Lavadora, falei, que da hora, hein? Xiii, xiii, bonitinha essa lavadora O que você acha de uma geladeira? Ó, uma geladeirazinha de nox, combina, hein? Casa lá, teu apartamento tá bonito Eu tenho que decorar, talvez eu tenha esse dinheiro? Talvez, como talvez não Hum, o que podemos comprar também é uma ferramenta, né? Aqui, ó, curadeira Comprar, quem sabe, também uma roçadeira É, Murilo, você é youtuber, né? A gente sabe que você vai chamar um cara É, Murilo, não tá fácil comprar algo pra você É uma decisão muito difícil que eu tenho que tomar agora Que você vai usar e vai ter que ser da hora Então, vamos ver no que for Aqui é sua cara, hein, Murilo? Aqui, eu acho que você vai usar bastante Será que eu levo isso? Será, será? E voilá, olha só o que eu escolhi pra você Bonito, hein? Panelinha de arroz É o famoso do it yourself Você mesmo faz, mas tem a facilidade, né? Então, acho que é um presente que você vai gostar Eu espero que você goste E é nóis Topíssimo Enfim, chegou o grande momento Cheguei agora aqui na casa do Murilo E eu vou entrar lá e vou gravar os making ofs desse casamento E vamos lá, que vai ser muito da hora Ele está ali, olha lá Olha que bonitinho Oi, oi, meu irmão Hoje é seu dia, garoto Caramba, precisava de um presente, ele Claro que precisava Pesado, o que é o Nintendo Switch, velho? Não, você já tem, né? Eu já te agradeço, eu não entra entra aí Oi, Cooper, já quer brincar? Você é apressado e quer abrir já? Cara, eu tenho um problema nessa idade Você não tem que abrir junto com o Carielli? Você tem um casamento, não é teu aniversário Não é teu aniversário Então, eu queria agora, né, velho Esse é a galera, a galera já não pode ver Esse aqui é tudo preparativo Do casamento, essa galera tem que ficar na expectativa Ô, Bruno, não sei se eu vou conseguir, velho Tá no ponto aí Virar pra casa Deixa a gente ver Não precisa acertar Como é que é o meme? Como é que é o meme? Eu não desce, vocês ficam nojo Eu não desce, vocês ficam nojo Eu não desce, vocês ficam nojo Vai segurando Temos que tirar uma fotinha Lá no salão Tá nós dois aqui Morilo, que sofá que é esse? Eu falei pra você No vídeo eu falei, cara A galera só sentando pra sentir É uma cama E é reclinável ainda Eu venho dormir aqui de vez em quando Olha aqui Olha o que ele vai Tipo, mano, consegue ficar esticado de boa de lado Sim, é gigante o sofá? A Ariana ficou de cara comigo Porque ela não falou Meu Deus, o que você comprou? Não tem o que deu Um sofá Meu amigo, que delícia Aqui é a minha arinha Ela deixou eu colocar meus quadros Só essa área só Triste demais Eu trouxe aqui, Eduardo Abre um espacinho aqui Ah, mais um espacinho nerd A casa tem uns detalhes nerds, cara Pra cá também temos um espaço aqui em cima Entre aspas nerdzinho também Guerra Civil, Comic Con, Gatorade, Mocro Tem sua pegada na casa Tá bom, não é vai ser aqui hoje Sabe quantos miliamperes? Quantos miliamperes? 20 mil Tá sacanagem Chegou Aliás, chegamos Né, Murilo? É isso aí, mano Já estamos aqui Curtiu o lugar? Lindo, véi O que vocês acharam do lugar? Sensacional, cara Mano, olha isso, véi Rapaziada Primeiro casamento de youtuber Que eu vou na minha vida E obviamente de um amigo Muito especial pra mim Que agora também é meu chefinho E, cara O lugar é maravilhoso, mano Sério Mu, sei que você está assistindo esse vídeo Então eu desejo toda sorte de bênçãos para a sua vida Porque você merece Você é um cara incrível, mano É nóis sempre Né, rapaziada? Murilo casou É, rapaziada, o Murilo casou E agora Perdi um amigo Ganhei outro Você é seu amigo enquanto você não casa Foi? Porque o Murilo eu já perdi Verdade Mas daqui a pouco eu já cheguei Ah, então fechou Então é isso Ele já está se entregando Já, pô Cara, é Já vai pedir daqui a alguns meses E você? Já faz tempo, né? Que eu fui embora Agora eu vou jogar no meu time Agora É, agora Só falta eu casar Mas como que faz se não tem nem namorado? E aí Tchau, tchau 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 Tchau